Bancada Freitlin abandona a plenária tambalassima o resultado de votação de Befossai Rússimeza, Parlamento Nacional. Atual o debate urgência com o ministro de Defesa no interior interino, onde explica para o Parlamento com nova circulação ao São Falso e a Timor-Leste. Antes da votação, Sefi Bancada Freitlin, Aniseito Guterres Ateten, pedido o debate urgência com o ministro de Defesa no ministro interior interino, com nova circulação ao São Falso e a plenária lá ia fatem tambalassensitivo. O problema é que há informações do votação, do votação e do público. O ministro do público, o ministro do público, o ministro do público, o processo não é necessitivo. O processo não é preciso dizer, porque todos os votos estão dizendo que o votação é o votação. Até o nosso grupo, o ministro do chairs no interior interino tem que ter cricence de segurança pro положificação do povo. Aqui é a Indonésia. Aqui é o ministro do defesa, o Ministro doハハ, o PNTL tem que ter crirhizado with. Yes, não é? A Polícia do PNTL. O decreto do Ella MineiroAM colabora com o ped bull som. Is aqui em Indonésia. A foi em votação e a fase primeiro, o voto a favor de Tolonulo Ressin Ida, contra Ruanulo Ressin Ida, abstenção zero, bancada Fretilin Lassimo, no Decide, abandona a plenária. Rosesto Fretilin Nyangne, presidente do Parlamento Nacional, Decide, alfale a votação e a fase da Rua, neve o voto a favor de Tolonulo, contra Ruanulo Ressin Ida, abstenção Ida, lá inclui bancada Fretilin. Mas que Fretilin abandona a plenária, mas bem bancada CNRT, PLP, PD e PUDD, UDT para frente e mudança, continua a discussão. Sefe bancada CNRT, Duarte Nunes Hateten, comandante PNTL, Bukaonato, assegura Katak, dados lá os mais Rússia e equipa na PNTL Haruka para a Indonésia. A informação da Polri, da Rua, tem que ser o que está caro de serviço muito. Obrigado. 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 e nós vamos ver que nós estamos retornados, mas nós asseguramos o processo roto. O processo roto foi ensaio, mas é normal, mas o isolamento não é. Enquanto o vídeo com a bolsa em Falsuné, virá-la a mídia social com o Facebook e a Loura-Gruanura se insercia em fevereiro em Leubá. Celestina Teles, Elugayo, Díamén.